Música Estamos começando mais um programa, tá ligado? E hoje aqui na Praça Getúlio Vargas, acompanhada desse grupo de jovens artistas. Temos atores, músicos aqui, pra poder debater sobre cultura, especialmente a cultura aqui de Caratinga. Sejam muito bem-vindos todos, muito obrigada por estarem aqui. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é cultura, na opinião de vocês? Vamos lá, Leonardo. A cultura é informação. Aí depende de qual tipo de informação você vai buscar, entendeu? Mas, por exemplo, se a gente for falar a cultura de um país, entendeu? Por exemplo, cultura mineira, vai vir a nossa culinária, vai vir a nossa música, vem tudo que a gente gosta, tudo que a gente faz, entende? E, bem, é o que define mesmo o que você é, a sua cultura. Você concorda, gente? Eu discordo que cultura é informação. Não, com certeza. É informação. É, eu concordo. Tipo assim, cultura é o costume de vários povos, né? Então, cabe no que ele diz. E é só isso? É o costume de vários povos, Lucas? É, pra mim é também, é o costume. É o que o povo faz. Como é que é? É o costume do povo. E o que que é, então? O que que seria a cultura aqui de Caratinga? Vamos colocar a cultura, igual o costume da cultura aqui do Caratinga, a maioria das pessoas, domingo, qual é a cultura? Ah, não, o nosso costume era ir à missa, né? Os costumes, isso aí pra mim é uma cultura do povo, sabe? O que mais que você acha, Gisele, que pode ser cultura aqui de Caratinga? De Caratinga? Eu acho isso também, né? Que as pessoas vão à missa, só fazem isso, só. Chega o domingo, não tem mais nada pra fazer. Só fica andando na Dário Grosso, ó, na... Esqueci o nome? Na Legada Maciel. Só fica aqui na Legada Maciel, conversando, os adolescentes, não tem o que fazer. Não tem um cinema, não tem teatro, não tem opção de cultura. E nas escolas também, não sei se você vai falar depois, é... igual a minha filha estuda, não tem, eles também não ensinam cultura na escola. Não tem uma pecinha, não tem arte. Cultura não é só teatro também, né? Mas aqui em Caratinho, o que mais que é cultura, assim, local? Olha... Não, tem a Casa de Cultura do Ziraldo, que mostra, tem exposição, mas a exposição lá é o quê? É fotografia, é desenho, é um tipo de cultura, com certeza, mas foca ali, não abrange pra outras partes. Que a cultura não é só local, tem o ato de fazer cultura. Que a gente corre atrás, a gente faz, entendeu? O teatro, a dança, a música, essas coisas todas em geral. Em relação a, por exemplo, quando a gente diz que uma pessoa é fruta, né? Você tá querendo dizer o quê? Que ela é inteligente, mas... A figura ela tá ligada à educação, né? E, tipo assim, por exemplo, a gente pode dividir a cultura aqui em Caratinho em vários setores. Por exemplo, hoje nós não temos pessoas que são formadoras de opinião, tá? Falando isso com ele. Porque hoje todo mundo segue um único padrão, certo? Se um determinado grupo de pessoas gosta de axé, vai todo mundo gostar de axé, entendeu? Mas ninguém forma suas próprias opiniões. Nós temos aqui um movimento muito legal, tem muitas bandas de rock aqui, eles fazem o showzinho só pra galera mesmo, entendeu? Mas acontece que hoje ninguém busca suas próprias informações, ninguém forma suas próprias opiniões, entendeu? Então eu acho que tá ligado à educação. Se você estuda, se você gosta de um determinado tipo de coisa, você vai buscar informações sobre aquilo, formar suas opiniões em cima daquilo, entendeu? E aqui não tem isso. A cultura aqui eu acho que é fraca por causa disso. E todo mundo segue a maioria, entendeu? Mas ninguém sabe por que tá seguindo a maioria. Simplesmente segue porque não tem capacidade de formar sua própria opinião. Mas você é músico, né? Porque você já teve uma banda, você gosta de música, enfim. E você acha que você também seguiu essa maioria? Na verdade não, eu sempre gostei de sair fora da maioria, porque o legal é justamente você ser diferente, ser igual a todo mundo, não presta. Então, tipo assim, se o que eu gosto, todo mundo gosta, beleza, eu tenho a minha opinião a respeito. Mas eu também tenho meus gostos individuais. É isso que me faz ser diferente da maioria das pessoas e me faz ser único também, entendeu? Então partindo com esse lado da música, gente, a cultura musical de caratinga, como que é? Olha, eu acho que já aí a gente tá até um ponto forte, porque, como ele disse, tem várias bandinhas de rock, eu mesma já fui em shows, o pessoal tenta fazer suas músicas próprias. Como que existe banda de outro gênero, o Zaxé e tudo mais? Até que questão de música, caratinga não fica pra trás, não. Também acho que na parte musical, caratinga não fica pra trás, não. Porque tem as bandas, tem o pessoal sábito, você vê muita gente com violão na mão, tá querendo aprender. Os bares de caratinga oferecem um espaço pra eles tocarem. Pra mim, na parte musical, não fica pra trás. Mas nas outras partes... E a gente ainda tem nome de vários artistas em caratinga, ligado à música. Mas o que eu ia falar aqui agora, é... Caratinga tem pessoas, tem nome, vou dar o exemplo do Agnaldo, né, porque é mais conhecido. Mas ninguém quer ficar em caratinga. Tanto é que ele se fez como cantor e saiu. Ou seja, ele desvalorizou o que ele conseguiu em caratinga. Entende? E isso diminui a cultura musical de caratinga. E por que isso acontece, então? Por que vocês acham que as pessoas saem daqui? Eu acho que ela desvalorizou, não. Por exemplo, pra gente criar uma cultura, igual a gente falou que cultura é um costume de um lugar. A gente criar a cultura, tá justamente a palavra, criar, você tem que ser inovador, certo? Então, tipo assim, ninguém vai ser famoso tocando música de outras pessoas. Vai ser famoso compondo só as próprias músicas. No caso do Giraldo, ele foi um artista inovador, criou um modelo de arte, entendeu? De expressão. E, pô, o Agnaldo te mostra também, criou o estilo dele. Eu acho que pra gente começar a criar a nossa cultura de caratinga, pra gente falar a respeito da cultura, tinha que ter alguém que inovasse isso, entendeu? E criasse um jeito específico, um jeito caratinguense disso aí, entendeu? Nossa, o que você ia falar, Gisele, que você não concorda? Não concordo com isso, que ele falou que o Agnaldo Timóteo começou aqui e depois, né, abandonou. Eu acho que não, eu acho que ele começou aqui, sim. Ele saiu porque ele foi, tinha mais oportunidade aqui, não tem oportunidade pra ele crescer, né? Não, tipo assim, eu acho que essa questão é que só é valorizado o pessoal de caratinga só quando não está em caratinga. Entendeu? Quando a pessoa sai de caratinga, pô, essa pessoa é daqui, mas quando tá aqui ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Por que isso acontece, gente? A própria população despreza a cultura que ela tem. A própria população não gosta da cultura que ela tem, entende? Então eu vou, ah, vou lançar a cultura caratinguense, igual o Agnaldo fala, ah, cara, eu sou de caratinga, é de caratinga. Mas e aí? Por que ele não ajuda a caratinga a crescer com a cultura? Por que vocês acham que isso acontece, assim, das pessoas não valorizarem a cultura daqui, de achar que é melhor só depois que sai? A partir do momento que poucas pessoas sabem, tipo assim, ah, não é divulgado, não é bom não. A partir do momento que vai pra televisão e já tem um outro nome, as pessoas começam a falar, não, é de caratinga. Caratinga tem cultura, só por causa disso. Enquanto tá aqui, não saiu, não fez sucesso lá fora, não é... Não é cultura, não é bom. Não é valorizado, né? Será que a sociedade de caratinga também, a autoestima da sociedade, não é muito baixa? Será que não faz parte da cultura de caratinga essa questão de não valorizar a gente mesmo? Então, olha, é sobre isso e outras cosinhas mais que vamos continuar falando no próximo bloco. A gente vai pro intervalo, mas não sai daí não. A gente vai pro intervalo, mas não sai daí não.